Hoje vamos conversar de um tema bem interessante, que associa dois assuntos que eu gosto muito, menopausa e emagrecimento. Vou falar de um estudo novinho agora, de abril de 24, sobre o que eles estudaram. Eles pegaram mulheres na pós-menopausa usando a semaglutida. Pra quem não sabe, semaglutida é o nome da substância que tem no Ozempic, que tem no Vigovic, que tem no Ribelsus. Mulheres que estavam usando hormônio e mulheres que não estavam usando hormônio. O que vocês acham que deu? Então, eu sou a doutora Flávia Mambrini e estou aqui pra descomplicar a menopausa pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. Ajuda muito o YouTube a entender a importância do vídeo e a divulgar essas informações pra mais pessoas. Então, vamos ao estudo, gente. Esse estudo aqui que está sendo colocado. Então, eles estudaram isso. O que a gente tem que entender antes de falar ali só do estudo? Durante a transição da menopausa, até 70% das mulheres apresentam ganho de peso. É muita gente. O ganho de peso é normalmente modesto. Então, não é, nossa, engordei só pela menopausa. Não, não é também pra gente pôr tanta culpa nela assim. Ela é ruim, a gente já sabe. Mas também não precisa piorar. Então, os estudos falam que geralmente ele é estimado em 2 quilos, 2 quilos e 100. Embora o envelhecimento e a queda do estrogênio também eles vão desempenhar um papel fundamental ali como fatores adicionais. Que acaba deixando que a gente engorde mais. Por exemplo, durante essa transição da menopausa, as mulheres, elas experimentam, né? Uma diminuição no gasto energético total. Então, num dia, a gente diminui 9% do gasto de calorias. E uma diminuição no gasto energético quando a gente faz uma atividade física em 30%. Ou seja, a gente passa a gastar menos calorias. Além do ganho de peso, né? E além dessa parte, o que acontece? A gente tem mais dores, mais fogachos, dorme mal, fica mais irritada. Então, a chance de fazer mais exercícios físicos diminui. E a chance de comer ali uma substância mais calórica para acalmar os ânimos também aumenta, né? Então, além do ganho de peso, a transição da menopausa, ela está associada a alterações na composição corporal, que a gente já sabe. Incluindo um aumento da massa gorda, principalmente na região abdominal e a diminuição da massa magra. Essas alterações no peso e na composição corporal, elas acabam aumentando muito o risco de doenças cardiometabólicas. Como a gente evidencia, por exemplo, o aumento de diabetes tipo 2, de resistência insulínica, de dislipidemia, que é o colesterol triglicérides mais alto, de doença hepática esteatótica, que é o que significa, que hoje ela chama Maslid, que é o quê? É uma esteatose hepática, tá? Uma gordura no fígado associado a, principalmente, a obesidade. Doenças cardiovasculares, então a gente tem ali o aumento do risco de infarto, o aumento de plaquinha de gordura nas artérias, insuficiência cardíaca, alterações renais. Então, a gente tem uma série de complicações que vem com envelhecimento, com a própria queda dos hormônios e com o aumento de peso, tá? Então, é uma associação dos fatores. E há evidências de que o uso de terapia hormonal na menopausa pode atenuar parcialmente essas alterações. Então, durante a menopausa, o uso da terapia, comparado ao não uso da terapia de reposição, demonstrou diminuir o aumento da gordura abdominal total e visceral, em cerca até de 60%, dependendo do caso, e diminuir a circunferência da cintura e o índice de massa corporal. Só que aí também é muito pouco, não chega a 0,8%. Então, ele é bem pouquinho. Mas a diminuição da gordura abdominal, ele ajuda, sim, se usado na época certa, na janela de oportunidades, com tudo aquilo que a gente fala dos hormônios. Então, o uso da terapia hormonal, ele não foi só associado apenas à quebra da gordura, né? Ajuste na composição corporal. Mas ele também ajuda a gente não perder tanta massa magra. Então, isso também já é muito válido. Além disso, a terapia hormonal, ela diminui os sintomas. Então, ela diminui os fogachos durante a transição da menopausa, o que pode levar a uma melhoria do sono, aumento da atividade e da qualidade de vida, aumento do exercício físico. E todos esses fatores juntos, eles acabam melhorando a composição corporal da mulher durante esse período. O que mais que a gente tem? Os efeitos favoráveis ali, adicionais do uso da terapia hormonal, eles incluem, além de tudo isso que eu falei, uma melhora do metabolismo da glicose, uma redução do risco de diabetes, uma melhoria do perfil lipídico, que é o do colesterol e do triglicérides, uma diminuição da gordura do fígado e um impacto global favorável ali, a diminuição dos riscos cardiovasculares. A gente sabe do que é a maior mortalidade que a gente tem hoje em dia. São as doenças cardiovasculares. É isso falando na menopausa, tá? Então, a perda de peso, ela pode melhorar doenças cardiometabólicas, diminuindo, consequentemente, os riscos de AVC, insuficiência cardíaca, aterosclerose e, inclusive, mortalidade. Como a que a gente sempre fala, né? O maior risco da mulher, de mortalidade na mulher na menopausa, é o fator de risco cardíaco, as intervenções ali para prevenir o aumento de peso e controlar o excesso de peso e a obesidade são de particular importância nas mulheres pós-menopáusicas. Então, a gente precisa controlar o peso. Isso é super importante. Então, a menopausa, os riscos do aumento de peso. E agora, entra outro agente nesse cenário, que é quem? A famosa caneta azul, né? A famosa semaglutida, o ozenpique, enfim. O que ele é? Ele é um agonista do receptor do peptídeo 1, semelhante ao glucagum. Então, ele é como se fosse uma incretina, um hormônio intestinal. Aprovado para o tratamento de sobrepeso e obesidade e diabetes. Melhora a resistência insulínica. Só que ele não é só isso. Ele também melhora o comprometimento cognitivo, déficit neurológico produzido por todo esse período. Ajuda muito na gordura do fígado relacionada à obesidade. Então, ele tem várias ações. Mas nesse estudo, ele acabou focando na perda de peso. Essa perda de peso com a semaglutida, a semaglutida de 2,4 que ele usou. Essa perda de peso, de 15% após 68 semanas, ela foi muito superior aos medicamentos anti-obesidade. Então, se a gente compara essa medicação, que é a semaglutida, em relação às outras que a gente tem, ele é muito mais efetivo. Além disso, um estudo super recente, que é o Select, ele relatou que a semaglutida, ela diminui o risco de eventos cardiovasculares, os riscos grandes, sabe? De ter alguma alteração cardiovasculares, em 20%. Tornando o único medicamento anti-obesidade, que demonstrou melhorar os resultados cardiovasculares em adultos com sobrepeso e obesidade. Então, olha que interessante que é tudo isso. Então, as coisas vão se somando, né? E esse estudo, o que ele fez diante de todo esse cenário? Ele comparou a resposta à perda de peso da semaglutida em mulheres na pós-menopausa, com hormônio ou sem hormônio. Determinou ainda se os marcadores de riscos cardiovasculares, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada, pressão arterial, perfil lipídico, mudaram ao longo desses 12 meses que as mulheres usaram. E o que eles tiveram ali como hipótese? A hipótese é de que as mulheres na pós-menopausa, que usam a semaglutida para o tratamento de sobrepeso e obesidade, o uso da terapia hormonal estaria associada a uma melhor resposta à perda de peso, em comparação com mulheres na pós-menopausa sem a TH, sem a terapia hormonal. Então, por quê? Porque lembra que eu acabei de falar que a terapia hormonal também ajuda. E eles ainda levantaram outra hipótese de que essa associação melhoraria o perfil de risco cardiometabólico. O que a gente tem que entender? Menopausa, a gente tem que cuidar do risco cardiometabólico, tá? É o mais importante ali, é o que mais mata. E o que que teve, o que que saiu nesse estudo? Esse estudo, então, a resposta à perda de peso da semaglutida foi bem diferente de usando hormônio como não. Eles analisaram em 3, 6, 9, 12 meses após o início da semaglutida. E nos casos, nas mulheres que estavam usando hormônio, ele associado à semaglutida diminuiu 30% a mais do peso. Olha que interessante. Então, não significa que você emagreceu 30% dos seus quilos. Calma, não é isso. Mas, em comparação com as mulheres que não estavam usando hormônio, você teve um acréscimo ali de 30% nesse cenário. E mesmo após ajuste para todas as variáveis que poderia ter no estudo, essa associação permaneceu de 10% a mais de perda de peso nas mulheres que usam terapia de reposição hormonal. Além disso, a perda de peso observada teve associado a melhora de quem? Dos marcadores de riscos cardiometabólicos, independente do uso de terapia de hormônio. Então, acaba que esse estudo nos traz uma segurança maior na associação entre semaglutida e terapia de reposição hormonal. E o que a gente tem que entender? Não é porque o estudo mostrou que o hormônio e o ozenpic, eles vão te ajudar a emagrecer um pouco mais rápido, que você pode sair por aí usando. Ah, vou ali na farmácia comprar um ozenpic. Não é assim que funciona. Muito menos sair copiando a prescrição da sua vizinha. Ah, minha vizinha tá usando isso e emagreceu. Tá usando esse hormônio, tá comprando a farmácia e emagreceu. Gente, cada corpo é um corpo. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um risco. Então, os estudos são muito importantes pra gente. Eles trazem uma segurança. A gente tem sempre que tá ali embasado na ética, na ciência. Isso faz toda a diferença no resultado. Mas precisa de acompanhamento médico. Combinado? Então, encaminha pra todo mundo que você sabe que tá usando ozenpic, que tá usando hormônio. E principalmente pras mulheres que estão acima dos 40 anos. Combinado? Até o próximo vídeo. E aí E aí